Fala galera, saindo agora para fazer um treino de 7KM, daqui a pouco eu volto, muito leve mesmo, hoje eu vou fazer muito leve e depois tem um vídeo aí falando tudo sobre o meu canal, fique ligado, calma passando aqui, até mais, quando eu volto eu digo, como é que vai ser? Fala meus amigos, treino feito, 7KM tranquilo, exercícios feitos, hoje foi um dia muito bom, meio desanimador, já está chegando quase dois meses volta três dias para dois meses seguido de treino e sozinho, é desanimador, mas não vou desistir não, vou continuar nessa arrancada, agora que comecei a pegar gosto hoje o dia não foi muito bom, ontem mesmo eu estava com ansiedade terrível e acordei a noite, madrugada assim meio ansioso e hoje passei o dia meio assim, mas corri agora, melhorei, descansar agora um pouquinho, tomar bastante água e descansar e dormir um abraço e até amanhã